Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Prepare seus tímpanos, falei até bonito hoje. Gente, vocês vão ouvir uma voz maravilhosa, eu acho que eu vou engrossar o couro de mais de, pelo menos no Instagram, mais de 100 mil seguidores do Instagram, cobrando algum trabalho, algum CD dela, que não sei porque ela fica na internet, tudo, canta, tem agenda, mas a gente quer alguma coisa dela mesmo. Eu vou cobrar, eu não vou dizer quem é aqui, mas pense num couro de mais de 100 mil pessoas que pedem que ela grave alguma coisa todos os dias. Antes de eu apresentar ela, deixa eu ir para a central de semeadores fazer um suspense. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo legal, André. Pastor, você viu o ensaio. Pois é, já deu para arredear aqui, né? Merece tocar direto na rádio um CDzinho, não merece tocar no nosso carro? Com certeza, e a Boas Novas aí vai dar um... Vai cantar sempre aqui com a gente, pelo amor de Deus. Não tem nada nisso aí agora, hein? E, Ronaldo, como é que tem os semeadores aí, meu amigo? Muita gente de todo o Brasil ligando, participando? Com certeza, André. Olha só, quero mandar um abraço aí para Raimunda Lima, de Belém do Pará, norte do nosso querido Brasil. A Marli Borchê, de Goiânia, Goiás, ali no nosso centro-oeste. E, no nordeste, Maranhão, a Isabela, pedindo oração por ela, pela sua filha, por toda a sua família também. Porque a central de semeadores, André, é esse contato com os nossos telespectadores. Uns estão pedindo oração, outros estão só comunicando que estão assistindo a Boas Novas, dando feedback aí para a gente, que é muito importante também. Mas, sobretudo aí, essa mobilização para o pessoal semear na Boas Novas, para a Boas Novas continuar sendo o que ela tem sido há 24 anos. Olha que coisa linda, né? O milagre está no ar há 24 anos, André. E aí, a gente tem novos telespectadores, cidades novas que estamos chegando também. O pessoal pensa aí que é coisa nova, o projeto que nasceu aí no ano passado, não, né? Já tem uma longa história. Então, venha conhecer a Boas Novas, continue sintonizado conosco. Entre aí no nosso site, acompanhe as mídias sociais aí. A Boas Novas está em todas as principais mídias sociais para você conhecer esse projeto e você sentir esse desejo de estar semeando. Para conhecer talentos que Deus já tem usado ao longo de muito tempo aí na carreira, né? De louvor, de adoração a Deus, de pregação, tudo que se refere ao reino de Deus. E como hoje aí o André está falando aí, trazendo alguém que é conhecida também, não é verdade? Mas ainda... É de família, irmão, é de família. É de família, pois é. Quando tem voz, tem. Aqui na minha ninguém tem, aí ninguém tem. Isso aí, né? Um é músico, outro prega, outro prega também, apresenta. Mas quando é para cantar, Deus tem uma porção dobrada aí. Isso aí. E a Boas Novas está presente, divulgando isso, levando para abençoar todas as pessoas, não é verdade, André? Então, graças a Deus pelo semeador, pessoal, vamos semear. Vamos semear, obrigado, Raul. Os números das contas vão passando aí, tá certo? Tá certo, amigão. E a forma de você ofertar para a obra de Deus. Obrigado pela sua presença, um abraço para todos os semeadores. Faz o seguinte, continuando no suspense, só vou apresentar ela no próximo bloco. Vou para o rápido intervalo, volto já, já. De volta com Boas Novas no ar, tenho a alegria, a honra de receber aqui para bater um papo. E a gente vai ouvir se deleitar com a voz dela. Sabe quem está aqui? A Cássia Kelly, cantora. Cássia, obrigado pela tua presença, tá? É muito bom te receber aqui. Senhor André, eu agradeço a você por me convidar para estar aqui no Cássia. E o Douglas Farias também está aqui, músico, vai tocar junto com a gente. Obrigado pela tua presença, tá bom, amigão? Obrigado pelo convite de ambos também. Você se engrossa no coro junto comigo de que precisamos... A Cássia precisa gravar, gente. Vocês têm que ouvir a voz. É de família, a Cássia, acho que, enfim, não precisa nem falar, mas... Quando ela abre a boca, ela é irmã da Bruna. E elas fazem duetos também. Eu lembro do primeiro impacto que eu tive, Cássia, num DVD, que eu acho que foi... A Dutra? Foi, naquela... É, foi emocionante. Você cantando junto com a sua irmã, foi uma música que eu acho que é uma homenagem à sua mãe. Isso, na eternidade. Meu Deus, é. Sabe aquela música que para, assim, todo mundo estava em pranto. Vocês também choraram muito, mas assim, todo mundo estava em pranto. Os parados, você ouvia o povo chorando de tão bonito que foi. Aqui, ali, vocês continuam fazendo também duetos. Acho que uma live session que ela fez agora, recentemente também, tu participou. Do novo CD dela, né, que chama Incomparável, e o nome da música é Até Aqui Me Sustentou. E ela compôs essa música, a Bruna. Ela, desde agora, está dando músicas para ela também. Não agora, né? Um tempo atrás, ela estava compondo já. E foi uma benção participar dessa música, porque... Tu compõe também, Cássia? Eu compõe também. A gente já tem composição, tem músico. E mais importante, tem a voz. O que está falando? A gente está aqui, vamos gravar aqui, vamos botar. Eu sei que ela saiu umas três, mas eu não sei se ela colocou uma de autoria dela. Eu vou ver se a gente cava hoje algumas músicas de autoria dela aqui. Nem que seja a capela. Nem que tenha que correr pra ela. Mas, Cássia, assim, você está fazendo muito cantando, botando coisas na internet. A tua vida é música. Você tem agendas e tudo. Pergunta óbvia, por que ainda não veio? É, por conta própria, sei lá. Bota numa plataforma digital, não precisa... Hoje está isso, né? Não precisa muito lançar CD e tudo. Tu grava e bota na internet. Um single, né? Fazer em casa isso aí. A gente está conversando sobre isso mesmo, de registrar uma música nossa. Que a gente até compôs juntos também, porque ele é da minha igreja. Então, a gente está sempre junto, compondo. E, assim, a gente tem muita vontade, assim, de lançar um single na Deezer, no Spotify. Se fosse lançar, qual seria, assim, a música, mais ou menos, assim? Como é que você... Vamos fazer um ensaio, gente? Acho que está todo... Não sei se está ensaio de alguma coisa, mas faz alguma coisa tua. De composição tua. Como é que a gente gravou lá na igreja? Ai, meu Deus. Eu também não estou lembrando, mas... Vamos ver aqui. Eu lembro o refrão dela. Tu compôs e não lembra? É porque a gente compõe... É coisa de música, é muita. Qual é o refrão daquela música que eu compus? Tem muito isso também, né? Esse dia eu estava cantando ela... Até o final do programa eu vou lembrar. A gente lembra, até o final a gente lembra, mas isso acontece, mas isso acontece, tá? Tu lembrou? Lembrou? Lembro da Brice. É, da Brice, né? Lembrou uma parte, o resto também. Uma parte, é. Vamos lá, então. A galera canta, tem isso. Dá um branco às vezes, né? Dá um branco, mas a música é linda, gente. Sério, foi uma que tocou muito a minha vida. É porque tem um tempinho que a gente não toca ela, né? Eu quero registrar essa música no ano passado. Desde quem tinha feito. Vamos começar aí. Uma que está ensaiada, para a gente começar, assim. É uma música do Kingdom Movement, que é uma banda também que tem feito muito sucesso aí no gospel, né? E essa música fala muito comigo, eu espero também que fale o seu coração. Ah, maravilha. Vamos lá, então. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos. Desde o princípio é o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Jesus, tu és lindo, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua facidez. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua facidez. Dá vontade de filmar, botar no Face, se é pra gravar, dá like. Minha irmã vai explodir esse negócio. Deixa eu mostrar algumas fotos da Cássia com família. Essa é a mamãe. Qual era a tua idade quando ela faleceu, Cássia? Eu tinha sete anos. Então, tu tem uma lembrança muito boa, não é verdade? Tenho, eu lembro da última vez que eu a vi, porque eu não podia ir no hospital, por ser muito pequena, então eu só a vi indo pro hospital, assim. Ai, faz aquele momento tipo novela, né? Que você vê assim, ai, tu vai voltar, né mãe? Só que a gente entende que Deus tem um propósito pra tudo, Ele tem nos sustentado. Mas foi difícil, não vamos negar que... Como é que foi a música que tu cantou com a Bruna lá no... Refrão, é. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Na eternidade, com os meus amados, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis, porque lá no céu, toda hora é hora de ser feliz. E aí, você é com a Bruna aí. A Bruna é mais velha, é verdade. Mas, poxa, porque hoje você, assim, então pareceu, mas ela era bem maiorzinha, bem maiorzinha. Eu coloquei nessa foto aí, a gente tinha, eu tinha acho que uns 5, 4, 5 anos, uns 4, 5 anos. Já cantando na igreja, vocês fazendo doitinho. Já cantava na igreja, já cantava com ela. Gente. E ela tinha uns 10 anos, 9 anos. Sério, eu sozinha, minha mãe me enfeitava toda, né? Foto antiga acaba com a gente. Acabou, porque é uma combinação diferente, né? Mas ainda bem que a gente não está te colocando na telinha lá embaixo, porque eu acho engraçado ver a reação do pessoal quando vê foto antiga. Aí já está com bem, bem maravilhoso. Estou com meu sobrinho, gente. Veja, é lindo demais. Agora, são três, é você, a Bruna e o Moisés. É, e o Moisés. Moisés, né, que não aparecem em algumas fotos. Eu acho que eu preciso mandar uma foto dele, mas tem o Moisés também, que é meu sobrinho também. O Moisés não canta não, né? Ele só joga bola. Moisés canta? É mesmo, né? Joga bola e canta, tá lindo. É mesmo. Tá ali, ó, o Moisésão ali, ó, todo estiloso, junto com o Ben. Ele também canta, tem uma voz linda. Uau, gente. Depois da parte... Claro que eu não gosto de ficar voltando muito aí também com o Bruno agora também. É, família, né? Vocês agora, como família, até porque, claro, tem o seu pai ainda vivo, mas até pra ausência da mãe, vocês são muito... Tá aí o pai, tá apareceu ali. São muito próximos. Vocês têm um núcleo familiar muito... Muito anílios. E o Bruno, ele entrou pra ser como se fosse um paizão também, junto com o seu pai. Ele é. Ele é um cunhado amigo mesmo. Vocês, assim, e eu acho bonito, né? Eu gosto da amizade de todos eles, de frequentar casa e eles frequentam, mas eu acho muito bonito essa cumplicidade. Vocês viajam todo mundo junto. É, eles sempre levam todo mundo junto. Gente, assim, ou não vai ninguém ou vai todo mundo. É incrível essa cumplicidade que vocês têm. Tu briga muito com a Bruna? Fala a verdade. O Brasil quer saber de tudo. Fala a verdade. Pode mentir aqui. Mentira de Deus. Pode mentir. A gente, assim, não é aquela coisa de brigar todo dia, não. É como irmãs. É irmã. Irmã, mas a gente se ama muito mais do que briga. Mas de vez em quando tem alguma coisa... Mas é por causa de roupa? Pegou minha roupa? Pegou não sei o quê? Não, eu também. Mas roupa ela é bem tranquila. Graças a Deus. Eu vou no armário dela. Pega a roupa dela. Entendeu? Ela fala, você viu essa roupa tal? Ficou assim, acho que tá lá. Não lembro não. Então não lembro de ter, mas talvez por estar no meu armário. Ela vai lá e acha a blusa lá, acha o vestido. Mas a gente, assim, às vezes é porque eu acho que eu sou meio, assim, grossa, sabe? Aí ela fica meio assim comigo. Nem vem pra cima, entendi. Eu sou a brava também, nem vem. Mas enfim, vai dar muito amor. Cassie, você cantando com o bem. Vamos ver um pouquinho disso. Não nego minha fé Meu Deus é maior Ele vive em mim Não nego minha fé Meu Deus é maior Ele vive em mim Ele vive em mim Ele reina em mim Ele reina em mim Ele reina em mim Ele reina em mim Tem a performance ali. Ele tá assim... Se ele tivesse em pé... Então ele tava se vendo na câmera, né? Ele tava se vendo na câmera frontal. Foi isso. Essa garotada hoje, o meu irmão Boma gosta de ver... Ele já tem... Eu bem não sei se tem... Ainda não tem, já falei pra Bruna. Faz o Instagram pra essa criança. Vai bombar do dia pra noite. Deixa pra um rápido intervalo. Na volta a gente continua cantando um pouco com a Cassia E ouvindo um pouco das histórias dela de família. Volta já já, não sai daí. Em todo tempo viverei pra ti, Senhor Não temerei Em todo tempo te adorarei Em todo tempo confiarei Em todo tempo viverei pra ti, Senhor Não temerei Não temerei Não temerei Show Tá muito ativo na igreja, né, Cassia? A gente segue nas redes sociais Ama É muito bom a gente participar de uma igreja que a gente ama, não é isso? Eu falo isso muito pras pessoas Não é só frequentar Você tem que ter... Claro que às vezes pode até ser pecado o que eu tô falando Mas, sério, eu vou na igreja Eu tenho amor pelo banco, sabe, aquela coisa Pelo tijolo E claro, principalmente pelas pessoas Mas é um ambiente que a gente gosta de estar E isso é muito bom A gente ama Não, eu amo a igreja Com a comunidade da Zona Sul É uma benção na minha vida As pessoas, os pastores Pastor Marco, pastores de Sara Vem com uma palavra de fé, de ousadia A gente sai de lá extasiado Vem contar também com a nossa liderança Que investe tanto na nossa vida A Júlia, a Lídia, a Raquel Nós somos muito gratos pela vida deles E muito feliz por estar ali Não tem isso Eu chego tipo 3 horas da tarde O culto aí, você chega só pra ajeitar a cadeira É, ele faz umas cadeiras Diretinha, assim, na fileirinha, bonitinha É ruim quando uma no meio tá ruim Tem que refazer tudo E ele começou nas cadeiras Agora ele já tá tocando Assim, você começa servindo E dois vai te honrando Nunca param de servir, né? Tava servindo de um jeito Agora tá servindo de outro E continua servindo também com as cadeiras Serve com tudo, assim O que precisar, a tuaquia, as minhaquia Entendeu o que eu falei, né? Tamo junto Deixa eu mostrar rapidinho também Um vídeo bem rápido, curto Uma live session da Kassia e a Bruna Cantando Até aqui me sustentou Dá uma olhada Até aqui me sustentou Até aqui me proteger Até aqui me esconder Teu amor Estou certo Que meu Deus me ama Estou certo Que nunca me deixará Estou certo Que meu Deus me ama Estou certo Que nunca me deixará Estou certo E acho que vai ser um pouco O ambiente de vocês De músicos e cantores É música Por exemplo, na minha casa São pastores Então se a gente Senta pra falar de igreja Ou de televisão Não sai E faz isca Porque cada um tem uma ideia diferente Não, assim Tu participa ativamente de carreira De escolha de música Inclusive o novo CD da Bruna Tá um negócio assim Espantoso de lindo Eu falei pra ela Espantoso Tu participa E tu briga Eu não quero essa música Vamos nessa Tem isso Até que não Eles escolhem tanta música boa Que nem tem como eu falar Que essa aqui Não Quando eu escuto Quando tá aquela coisa bem básica Que eles gravam só Aquela coisinha pra ver Antes de gravar mesmo a Vera Assim Eu ouço e fico Meu Deus Ainda não tá nem pronto E já é essa coisa linda Então assim Não tem muito o que Falar de dar palpite Porque eles também Entendem Eu fico até com medo De falar alguma coisa Como eu sou novata Meu cunhado tem aí Bem desde cedo também Desde jovem O Bruno é produtor né É duro Falar não Não gostei dessa música O produtor tá ali É O que você não gostou Cantora Imagina o Bruno E meu cunhado Ele tem muita ideia Ele é muito bom E é brabo Brabo Vamos cantar mais uma E a minha irmã também ajuda Vamos cantar mais uma Que você trouxe pra gente Cássia Pra gente curtir Com o pessoal Vocês querem uma música lenta Ou vai rapidinho O que vocês preferem Faz um negócio mais gostoso Vamos fazer um Um negócio mais ambiente Então tá bom Vamos maranata? Maravilhoso Vamos lá Bem assim Tu és a minha luz E a minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos E nada temerei Tu és santo Oh Senhor Tu és digno de louvor Só em ti Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Ora Vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Bate palma aí Meu Deus Eu tentei aqui fazer uma terceira voz Mas eu já tinha falado Gente, obrigado Caciel Olha, da próxima vez é pra cantar as músicas do CD, tá? Pode deixar Do EP digital ali Faz, pessoal Tá precisando A gente tá esperando muito Obrigado pela tua presença Um abraço pra toda a família Obrigado pela sua presença aqui também, tá bom? Brilha estando aqui Um abraço pros pastores, a igreja Obrigada Fala pro pastor que eu tô esperando ele aqui, tá? Pode deixar A gente tá tentando trazer ele aqui Vamos trazer ele aqui da próxima vez Obrigado, tá gente? Muito obrigado Eu quero agradecer muito a sua audiência Espero que você tenha gostado Compartilha esse programa com todos os seus amigos aí Nas redes sociais Na internet Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau